Música Pois é, e nós estamos na semana da mulher, tem aí o dia D da mulher, quais são as novidades que a secretaria traz esse ano? Exato, nesse sábado a gente vai estar com todas as 34 unidades básicas de saúde abertas das 9 às 17 horas para fazer uma série de atendimentos não só focados na mulher, mas em homenagem à mulher, até que chama o dia D da mulher. Então nós vamos ter mamografias que já foram agendadas, nós vamos ter coleta de preventivo também já foi agendado, vamos ter orientação e avaliação odontológica, além de para o resto da população, aquela miscelânea de sempre que é a ferição de pressão, a ferição de glicemia, bem como vacinação não só de covid, mas também de outras vacinas. Então a gente pede para crianças também, então a gente pede para os pais que aproveitem o sábado, às vezes pai e mãe não tem a condição de levar durante a semana, porque está trabalhando, a criança está na escola, então aproveitar esse sábado que todas as 34 unidades básicas de saúde vão estar abertas para também levar seus filhos para fazer a vacinação. Pois é, é o dia D da mulher, mas a gente tem que lembrar que nesse momento também estamos fazendo a vacinação da bivalente, que é a vacina para covid, para quem já fez duas vacinas e tem um intervalo aí também. Sim, no caso da bivalente, o município de Maringá foi um dos primeiros municípios do país a reduzir de 70 para 60 anos a idade da faixa etária para inoculação. Nesse caso específico é importante primeiro dizer para as pessoas, caso de dúvida, dê uma olhada no site da prefeitura, nas redes sociais da prefeitura, eu acho que o Fato Maringá também vai colocar lá nas suas redes, dizendo que, primeiro, nessa ação de sábado não são as 34 unidades que vão estar vacinando com a covid bivalente, são 17 unidades, entre lá no site e veja direitinho quais são as unidades para você ir lá e se vacinar. Segundo, as faixas etárias, de 60 para cima, quem tomou no mínimo duas doses das vacinas monovalentes têm acesso à vacina bivalente. Quem não tomou vai ter que tomar as vacinas monovalentes, ou a Janssen, ou a Corona, ou a própria Pfizer da geração anterior. Quem já tomou pode tomar, se tiver acima de 60 anos, pode tomar a bivalente. Respeitando o intervalo de 4 bilhões. Sim, além disso, tem também as outras faixas etárias, a partir de 12 anos, que também estão no grupo prioritário que pode se vacinar. Gestantes, puérperas até 45 dias, indígenas, pessoas com algum tipo de imunocomprometimento e trabalhadores e moradores de instituições de longa permanência de idosos. Então, esses, a partir de 12 anos de idade, todo esse público pode também tomar a vacina bivalente. Bom, a gente tem atrás de nós aqui um cartaz aqui da Dengue, não podemos esquecer, né? Estamos encerrando aí um período longo de chuvas e a gente sabe que quando se encerra esse período aí o mosquito ressurge novamente, a larva ressurge novamente e o problema aparece, né? Vamos lembrar aí, os conselhos, está todo mundo cansado de saber. E tem também o mutirão, que os mutirões que a Prefeitura está fazendo, esse sábado aí tem mais um mutirão, né? Tem, agora nesse sábado, além de todas as ações que a gente está fazendo, a gente vai fazer um mutirão de Dengue lá na região do Parque Itaipu. São cerca de 1.800 imóveis que vão ser vistoriados, além do trabalho conjunto com a Secretaria de Limpeza Urbana, que vai fazer a limpeza dos fundos de vale, o que é uma tristeza. A gente vive falando para as pessoas, não faça descarte regular de lixo, não jogue lixo no fundo de vale, além de ser um crime contra a saúde pública, é um crime ambiental, da mesma maneira jogar lixo em terrenos baldios. E, principalmente, eu sempre peço a essas pessoas, a cada, todo final de semana, tirarem 10 minutinhos do seu final de semana, para dar uma olhada no quintal e pegar lá algum possível foco, ela interrompe o foco do mosquito, o ciclo do mosquito. Porque o ciclo dele é nove dias, se a cada sete a gente fizer essa ação, a gente diminui os possíveis focos de Dengue. Então, a gente pede para as pessoas prestarem bastante atenção nisso, colaborar, a Prefeitura não consegue vistoriar os 150 mil imóveis que a cidade tem de sete em sete dias. A participação e a conscientização da população é fundamental para a gente vencer o mosquito. Nós estamos chegando, veja só, o ano epidemiológico, ele começa na metade do ano passado, então ele começou em 31 de julho. Então, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nós estamos indo para o oitavo mês do ano epidemiológico, faltam quatro para pagar. Nós tivemos poucos casos de Dengue confirmados até agora e, graças a Deus, nenhum óbito. Vamos seguir assim, vamos chegar ao final deste ano epidemiológico sem óbitos. É uma doença que ela pode agravar, mas ela é evitável. Então, vamos fazer a nossa parte para a gente não passar tudo bem e continuar seguindo com tranquilidade os nossos números de Dengue. Mesmo porque as pessoas têm ouvido falar nessa vacina, né, que está para a chegada Dengue aí, mas não podemos baixar a guarda, né? Não, não pode. A gente, inclusive, está tendo uma conversa aí para tentar trazer novas tecnologias aqui de combate à Dengue para Maringá. Não dá para abrir ainda o que é, porque a gente está em conversas iniciais, mas se der tudo certo, a gente vai ter uma novidade bacana aí até o segundo semestre. E aí E aí E aí E aí E aí